Sejam bem-vindos ao canal Dicas de Amaré. Se gostar do vídeo de seu joinha, inscreva-se para ajudar este canal a crescer. Meu grande agradecimento por todos vocês que se inscreveram em meu canal. Hoje o assunto é sobre a dieta pois operatória da cirurgia bariátrica. A recuperação desta cirurgia pode demorar entre 6 meses a 1 ano, e o paciente perde entre 10 a 40% do peso inicial durante este período, principalmente nos 6 primeiros meses. A dieta consiste em dieta líquida e dieta pastosa, para depois passar para alimentos sólidos. Após a cirurgia, o estômago do paciente fica muito pequeno, e só poderá ingerir cerda de 200 ml de líquido, por isso a pessoa emagrece rápido, pois não consegue comer mais do que isso. Cada caso e um caso, sempre vai depender da tolerância de cada pessoa. Começa-se com a dieta líquida durante 15 dias. Em seguida pode começar a dieta pastosa por mais 20 dias. Como fazer a dieta líquida? Os alimentos sal consumidos na forma líquida e em pequenos volumes. Cerca de 100 a 150 ml. Pode-se fazer cerca de 6 a 8 refeições por dia, com um intervalo de 2 horas entre as refeições. A primeira fase da dieta líquida deve ser feita durante os primeiros 7 dias do pois operatório, sendo a base de sopa sem gorduras, sucos de fruta coados, chás e água. Deve-se iniciar a dieta com um volume de 30 ml, e ir aumentando progressivamente até alcançar 60 ml, no final da primeira semana. Após os 7 dias, deve-se adicionar alimentos triturados, aumentando a quantidade de líquidos de 60 para 100 ml. Os alimentos permitidos incluem os chás e sucos de frutas nalcítricas, cereais como aveia, ou creme de arroz. Carnes brancas. Gelatina sem açúcar. Legumes como abóbora, inhame, aipo e outros. Vegetais cozidos como abobrinha, chuchu, berinjela e outros. Os alimentos têm que ser ingeridos lentamente, podendo demorar até 40 minutos para se tomar um copo de sopa. Atenção! Não se deve utilizar canudos para ingerir. E muito importante beber entre 60 a 100 ml de água ao longo do dia, em pequenas quantidades. Deve-se também tomar suplementos, que serão prescritos pelo médico, para garantir a quantidade de vitaminas que o corpo necessita. Cardápio da dieta líquida pois cirurgia bariátrica. Café da manha. 30 a 60 ml de suco de mamá ao quadro. Lance da manha. 30 a 60 ml de chá de tília. Almoço. 30 a 60 ml de canja de galinha sem gordura. Lance da tarde. 30 a 60 ml de gelatina líquida sem açúcar, mais uma colher de sobremesa de proteína em pó. Ou 30 a 60 ml de suco de pera ou de pêssego coados. Juntar. 30 a 60 ml de canja de galinha sem gordura. Na dieta pastosa pode-se ingerir mingaus de amido de milho, aveia ou creme de arroz. Purê de batata. Batata doce. Sinoura. Sucos de frutas coados. Deve-se comer as frutas em forma de purê, sem cascas, sem bagaços. Leite. Iogurte batido, queijos cottage, ou ricota amassados. Carnes. Peixes e aves, na forma de purê, ou desfiados. Sem peles. Ovos mexidos ou moles na forma de purê. Gelatina. Geleia. Azeite. Óleo de coco. Coma estes alimentos separadamente, e não todos misturados, pois assim você vai sentir melhor o sabor de cada um deles, e vai ter mais vontade de fazer a dieta. Alimentos proibidos na dieta pastosa. Frutas secas como castanhas e amendoins. Coco. Biscoitos. Alimentos de difícil digestal como empanados. Fritos ou embutidos, como salsicha. Linguiça. Mortadela. Iogurtes com pedaços de frutas. Frutas com bagaço e casca. Hortaliças folhosas cruas. Alimentos com sementes. Café. Chá mate. Chá verde. Pimentas. Condimentos químicos. Sucos industrializados em pó. Refrigerantes. Água gaseificada. Chocolate. Balas. Chicletes, e doces em geral. Frituras. Bebida alcoólica. Mousses. Sorvetes. Nada disso e aconselhado, senão você vai engordar novamente. Cardápio da dieta pastosa. Café da manha. 100 a 150 ml de mingau de aveia com leite desnatado, e uma colher de sobremesa de proteína em pó, ou uma vitamina de abacate. Lance da manha. 100 a 150 ml de suco de mamau, ou uma banana amassada com uma colher de sopa de pasta de amendoim, ou uma maçã cozida e amassada. Almoço. 100 a 150 ml de sopa de legumes batida no liquidificador com frango cozido, ou sopa de carne moída, e uma colher de purê de abóbora puro, ou purê de batata com peixe desfiado, e uma cenoura cozida amassada. Lance da tarde. 100 a 150 ml de maçã cozida e triturada, ou um iogurte, um ovo cozido amassado, ou uma vitamina de mamau. Jantar. 100 a 150 ml de sopa de legumes batida no liquidificador, com peixe e duas colheres de purê de batata puro, ou arroz em papa com caldo de feijão, e frango desfiado batido no liquidificador, e gelatina. Observação. A quantidade e o tipo de alimento a ser adicionado, varia para cada caso. O ideal é que esta dieta seja acompanhada por um profissional de saúde, como uma nutricionista. Encontrei para vocês uma receita de creme de frango com legumes. Este creme de fácil digestal, e você pode comer no almoço ou no jantar. Receita. 3 batatas médias. 2 mandioquinhas. 2 cenouras pequenas. 1 cebola pequena. 500 gramas de peito de frango desfiado. Cheiro verde ou coentro a gosto. Azeite. 3 dentes de alho. Sal a seu gosto. Modo de fazer. Descasque e corte os legumes. Coloque em uma panela de pré-salho, o azeite e o alho, adicione em seguida os legumes cortados e a cebola. Cubra com água fervente e tampe a panela. Deixe ferver por 8 minutos. Retire os legumes com o caldo e bata no liquidificador por 2 minutos. Em uma panela, refogue o peito de frango com o azeite, a cebola e o sal. Despeje o caldo em cima do frango e mexa bem. Desligue o fogo e salpique as ervas como você preferir. Se achar necessário, pode bater no liquidificador a mistura com o frango também. Gratidão por assistir e fiquem com Deus. E aí O que é isso?